Música Gemidos numa noite de domingo, madrugada Lágrimas em contos, em pingos, são enxugadas Vozes zoadas, conflitos em doses meio falhadas Abraços em amigos que trazem uma palavra Lembrando a já vem da pequena criança que Tinha maldade na mente Independente da mãe que era crente no pai Era apenas um garoto inocente Lembrando essa criança em seu colo, balançando Quando triste ainda com fome em seu colo, só que chorando Sua mãe lembra da sua formatura, do prézinho, bom menino O aniversário de cinco aninhos E pra comemorar o aniversário de uma pá De criança em volta de orgulho, feito de fuma Com seu pai desempregado, não tinha dinheiro E pra comemorar a sua mãe, sem poder dar um presente Sentir a culpa Sabe quanto eu lutei? Pra fazer você feliz Eu te eduquei, não tinha dinheiro, mas decinei A minha parte eu sei que eu fiz Sabe quanto eu lutei? Maiorzinho ele estava da sua idade, o mais ligeiro Cabulava aula pra empinar o tempo o dia inteiro Era novo, mas se ligava no movimento Tipo que cubo, e falavam que ele tinha mó talento Um dia ele viu um maluco com um bote muito louco Pediu igual pra mãe e tomou coque no coco Não entendou porque muito podia ter E ele não estava cansado daquela miséria De toda aquela situação Com treze anos de idade Recebeu um bom presente Da malandragem de onde morava Ficou contente Uma proposta a cem reais pra levar Mercadoria Era fácil, é só entregar E depois só alegria Chegou esse garoto em sua casa Esse dia com mistura Sacolas de Danone a reveria Surpreta sua mãe quando abriu a geladeira Deu sermão em seu filho com seu marido a noite inteira Da onde você arrumou Que mercado você roubou Nunca te juramos disso Pai não roubei Esse dinheiro eu conquistei Ganhei com o esforço de meu serviço É isso Você não trabalha menina Quem te deu serviço assim Todo tão cedo Mesmo assim Isso é estranho pra mim Porque aqui tem muito dinheiro Foi sermão a noite inteira Mas pra ele valeu a pena Foi diferente de outros dias Dormiu de barriga cheia Acordou cedo disposto Sem medo para o trabalho Entregaram uma arma na mão Desse frandalho Disseram que ele teria Que comprar uma dívida De um nóia que se pá Ele teria que matar Chegou Falou Pros maluco Aí não dá E os maluco Disse tá na chuva É pra se molhar É coragem Tó Cheira Dessa carreira Que com isso aqui Você vai ter coragem Pra matar a noite inteira E assim foi se tornando Mais pesquisa Quebrada Matava sem dor e sem dó Osso dofrício Só pelo pó A cocaína lhe vazia Mas homem Nessa sangria Um dia Ele matou um homem Com cinco sentidos E ainda ria Sua mãe Sua amiga De corrida A vida inteira Já previa E sentia O que no futuro Aconteceria Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei Não tinha dinheiro Mas te ensinei A minha parte Eu sei que eu fiz Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei Não tinha dinheiro Mas te ensinei A minha parte Eu sei que eu fiz E certo dia Um jovem Que era tirado Pela maioria Só porque dizia Que era crente E Jesus em sua vida Sentia Parou esse garoto E disse pra ele Mudar de vida Que aquela era Sua chance E que Jesus o ajudaria Vem deixar o crente Terminado Já saiu socando Dando coronhada Na cara e na nuca Do fulano Cretando Tá tirando Que muda de vida Tá tirando Quer que eu volte A pasta fome Eu sou malandro Ele se achava Mais homem Que qualquer um Os diziam Que ele tinha jurado Tal de moçum E na noite passada Sua mãe ouviu Um mata de tiro Saiu lá pra fora E viu o tal moçum Matar seu filho Saiu correndo E disse Deus Se sabe que eu fiz de tudo Mas ele não me ouviu E preferiu Esse outro mundo No velório O pai e a mãe Jorando poucas palavras Conversava com o corpo Do filho morto Naquela sala Sabe quando eu fiz de tudo Sabe quando eu vim Pra fazer você feliz Eu te eduquei Não tinha dinheiro Mas disse Nem a minha parte Eu sei que eu fiz Sabe quando eu vim Pra fazer você feliz Eu te eduquei E não tinha dinheiro Mas disse Nem a minha parte Eu sei que eu fiz Por ter cessado Sua existência terrena Entregaremos seu corpo A terra Terra, terra Cinza, cinza Poco O espírito nosso Deixamos nas mãos de Deus Este é o ponto Final de uma vida No sepulcro Não há obras Nem conhecimento Nem sabedoria E a ele Todos nós Iremos ser Verdade Confiemos naquele que diz Eu sou a respeição E a vida Aquele que crê em mim Ainda que seja morto Viverá 60% dos jovens de periferia Sem antecedentes criminais Já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia 3 são negras Nas universidades brasileiras Apenas 2% dos alunos são negros A cada 4 horas Um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto Mais um sobrevivente Minha intenção é ruim Esvazio o lugar Eu tô em cima Eu tô afim Um, dois, pra tirar Eu sou bem pior Do que você tá vendo O preto aqui não tem dó É 100% veneno A primeira faz duas A segunda faz dar Eu tenho uma missão E não vou parar Meu estilo é pesado Me faz também o chão Minha palavra vai no tiro Eu tenho muita munição Na equipe ou na ascensão Minha atitude vai além E tem disposição Pro mal e pro bem Talvez eu seja um ságio Com um anjo Um majo Com um juiz Ou réu Um bandido do céu Maligno ou otário Pade sanguinário Trampo atirador Se for necessário Evolucionário Insano Ou marginal Antigo Moderno Imortal Fronteira do céu Foi inferno Astral Imprevisível Como um ataque encadíaco Do verso Violentamente pacífico Perídico Vim pra sabotar Seu raciocínio Vim pra abalar Seu sistema nervoso E sanguíneo Pra mim ainda é pouco Dá cachorro louco No meu cumbia Terrorista da periferia Pude dormir Eu tenho pra você O rap meninoso É uma rajada de PT E a profecia se fez Como previsto O 997 Depois de Cristo A fúria negra Ressuscita outra vez Racionais Capítulo 4 E o 5 E o 3 Racionais Filhas da puta Paz Que São Paulo Tami tá sempre bom Eu tô na rua De bobeto e moletom Tindindom Refleto o som Semana no Opala Marmão E aí Chamo o Guilherme Chamo o Vânio Chamo o Dinho E o Dinho Martinho Chamo o Eder Vuma aí Que o Dinho E o Dinho E o Dinho Vem pela Rádio Tudo bem melhor Quem é quem Não brilhar Não tome nó Colou dois mano Um acertou pra mim De foco de cetim De tênis Calçadinho Nem tal Sai fora Nem vai Nem cola Não vale a pena Dar a ideia Nesse tipo aí Hoje a noite eu vi Na beira do asfalto Tragando a morte Sofrando a vida Pro alto Alto Para sua avó Pera e ouço No cinto No cinto Faz pra gente No bolso Veja bem Ninguém é mais que ninguém Veja bem Veja bem E eles são nossos irmãos também Mais de cocaína E pra aqui Whisky e conhaque Os mano Mara rapidinho Tem lugar de cuidar Mas quem sou eu Pra falar De quem cheira Ou quem fuma Nem tá Nunca te dei porra nenhuma Você cua o que vem E toca o nariz Bebe tudo o que vem Passa o diabo feliz Você vai terminar Tipo outro mano Lá Quero um pinto Tipo A Ninguém Entrava numa Mó estilo De calça Calvicai Tendo espuma Do jeito Link De ser No trump E no rolê Tentia um funk Joga com uma bola Estava preta dele No portão Da escola Vem sempre Pra nós Não morar Mó e bop Mas começou Colar Com os branquinhos Do shopping E mano Outra vida Outro pique Sou mina de elite Balada Vários drink Tá tipo tique Toda aquela porra Segue o seu Sem limite Sodoma E Gomorra Faz os nove anos Tem uns 15 dias Atrás Eu vi o mano Cê tem que ver Pedindo cigarro Puxuzinho no ponto Dente Suado Bolso Sem nenhum ponto O cara cheira mal Fazia sentimento Muito louco De sei lá o que Logo cedo Agora não oferece Mais perigo Viciado Doente Fugido Inofensivo Um dia um PM Nego Vem me embarçar E disse pra eu me pôr no meu lugar Eu vejo o mano nessas condições Não dá Será assim que eu deveria estar Irmão O demônio Pode tudo A seu redor Pelo rádio Jornal Revista Altidote Oferece dinheiro Conversa com calma Contamina seu caráter Rouba sua alma Depois se joga na merda Sozinho Eu somo um preto Tipo A no neguinho E a palavra Alivia sua dor Ilumina minha alma Novado seja o meu senhor Quem não deixa o mal Aqui de santa Que nem senta o dedo E nenhum pilantra Mas que nenhum pilha da puta Ignora a minha lei Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Aleluia Campeonais Milha da puta Quatro minutos Se passaram E ninguém viu O monstro que nasceu Em algum lugar No Brasil Talvez o mano Que trampa debaixo do carro Sujo de óleo Que em quatro palmas Pode na febre Com sangue nos olhos O mano Que traga veló Pro dia inteiro No sol Ou que vende chocolate De farol em farol Talvez o cara Que defende o pobre No tribunal Ou que procura A vida nova Na condicional Alguém no quarto De madeira Lenda luz de vela Ouvindo o rádio velho No fundo de uma cela Outra família real E negro como eu sou Um piscipe guerreiro Que defende o gol E eu não mudo Mas eu não me iludo Tô no cu de burro Tem Eu sei de tudo E troca de dinheiro E um cara bom Tem mano que regola E usa até batom Vai nos padrinhos Falam merda Pra todo mundo rir Pra ver branquinho Aplaudir É Na sua área Tem fulano Até pior Cada um Cada um Você se sente só Tem muro que te aponta Uma pistola E fala sério E o espalha Sua cara Por um toca Fita velho E acabou Sem dó E sem dor Foda-se Sua cor E por sempre Com a camisa E manda ser fuder Você sabe Por que Pra onde vai Pra quem Vai De bar em bar De esquina De esquina Peguei 70 pontos Trotar por cocaína E fim O filme acabou Pra você A bala nua é de festim Aqui não tem dublê Para os manos Da machada Fluminense É Ceilândia Eu sei As ruas não são Como a Disneylândia De Guayanazes Nós temos O de Santo Amado Ser um preto Tipo Atos Tá caro É foda Podem assistir A propaganda E vê Não dá pra ter Aquilo pra você Playboy forgado De brinco Do coxa Topado dentro Do carro Na avenida Rebolsa Correntinha Das moças Madame de bolsa Dinheiro Não tive pai Não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara Que se humilha No sinal Por menos de um real Minha chance Era pouca Mas se eu fosse Aquele moleque De toca Que gaquil E fio O cano Dentro da sua boca De quebrada Sem roupa Você e sua mina Um, dois Nem me viu Já sumi na nebrina Mas não Leva-me-me-so-vivo Proximo a mística 27 anos Contra a liana Estatística Sou comercial de TV Não me engana Eu não preciso De status De fama Sou barro Sua grana Já não me seduz E nem a sua puta De olhos azuis Eu sou apenas Um rapaz Latino-americano Apoiado Por mais de 50 mil manos Efeito colateral Que seu sistema Fez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Ene uncovered Que seu sistema Dez horas da noite, vou sair fora Amanhã, não demora É o sistema que eu gosto Eu tô em cima, com oito mano envolvido em três mina A firma trabalha, é correr e é adianto E o lugar certo é um banco Bradesco, HSBC e tal Tudo no esquema 15 pra 6 da manhã já tô alerta As mina no esquema, também já tão esperta Deixaram a mensagem no meu celular Tudo em código pra não atrapalhar Saí de manhã cedo sem chamar atenção Cheguei no local, comprei-me tanto irmão Tomei um café e fumei um pra relaxar Fiquei com os mano esperando a hora cá Os mano nos colete, a prova de bala Eu beti uma touca preta, escondendo a cara Saímo da sul em direção à zona norte Direto pra Guilherme Corte A cada avenida é um sinal de tortura Toda hora vejo várias viaturas O GTI azul com cinco mano é suspeito Assim eu vejo os mano, eu tô no onza preto Puta que pariu, os homens tão do outro lado Se vir na nossa agora vai ficar embaçado Cheio de flagrante, armado até o revende A gente segue em frente Liguei meu mano que tava do meu lado Que tava tudo bem que os homens tinham vazado Vestido sempre alerta é o certo É sempre bom tá esperto Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar Para um pouco, penso, reflito Pressentindo um momento de risco Mas o medo não me abala, não domina Mesmo que abale, eu tô em cima O sangue frio de São Paulo não nega O medo é constante, mas ladrão não se entrega A vida é loucura, é um 5 ou 7 consciente Distribuído em vários pente Três mina e uns mano já vão partir pra dentro Só pra filmar o movimento A abertura do cofre tem horário programado Mas o gerente vacila, eu tô ligado Não reage, ninguém é louco Vacilou, livra o picoco Aquela segurança nem vai dar pro cheiro Vai ficar de joelho 11 e 15, movimento normal Contagem regressiva, hora S, o mano avisa 11 e 17, tudo no esquema A gente entra em cena Porta automática, detictor de metal Circuito interno de filmagem É mal, ação rápida pro tempo não passar Se não agarra, pode chegar Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar É fogo no pavio, os mano invadiam E o sistema é o banco do Brasil Um cusão passou na frente, olhou pra dentro Estranhou o movimento Correu em direção a uma viatura Vamos sair fora Vamos dar fogo aos malote no esquema Tudo preparado Mais um vigia escondido armado A gente na fuga, ele acertou na minha sosta Não vou resistir, cai Os mano acertou, vigia Vamos em frente Eu ainda tô consciente Carinha rápido, no gol de TI Tá me tirando daqui Mais um minuto e uma pá de viatura Tá vindo na seca, na nossa captura Velocidade alta Fuga, correria Tem destino à periferia Tô chegando na emergência do hospital O estado se agrava Tô ficando mal Já é tarde, não vou resistir Morri Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar E aí Lá E aí E aí E aí E aí Acharam Eu estava derrotado, quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar, sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do apocalipse, tenebroso como um eclipse É, seu pesadelo tá de volta, no puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece, anote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver, pra sobreviver, por aqui tem que ser Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda, se não embaça, vira, desanda Vejo, vários irmãos tomando baque, o barato é feio, bem pior que o crack Quiaca todo dia, cabo branco na mão, encontrar a morte é um dois ladrão Mas um pilantra foi sentenciado, sua pena, morrer esfaqueado Aqui é foda, não tem comédia, o clima é de tensão, maldade, inveja A destruição mora nesse lugar, e mesmo assim não deixei me levar Subi chegar, na humildade pá, faço o contrário, caro pode te custar Obrigado Deus, por me guiar, só em ti eu tenho faças pra lutar Descobri que além de ser um anjo, eu tenho cinco inimigos Tempos de atitude moram comigo, é, manos de estilo Zé Carneiro, doideira até os ossos, patrão de renome Vários sócios, fascínoras, contaminados pelo ódio Rejeição, abandono, é óbvio, estar em cana é embaçado Quem nunca esteve, não tá ligado, uns querem te ajudar Todos te afundar, joga o dado, em quem confiar Quem é quem, difícil saber, só mesmo Deus, pra te proteger Fulano, entra aqui, pede licença até pro boi Chega devagar, se vacilar, já foi, maluquinho, primário É cruel, sentirá o gosto amargo do fel As grades, te fazem chorar, a saudade na direta Vem te visitar, é difícil ter, a mente sã Detenção, pior que o vetinã Um cristão me ligou, pra me dar uma ideia Disse pra mim, que Jesus tá à minha espera Disse também, pra eu mudar de vida Aí mano, eu não me escondo atrás da bíblia Sou quem sou, assim sigo em frente Deus está comigo, não preciso vir a crente Nada contra quem é, na fé Mas tem canalha que se esconde, né? Muitas coisas aprendi Várias fitas erradas Na prisão eu vi, injustiças aqui Humilhação ali, cadáveres sangrando Perto de mim, obrigado meu Deus Por me guiar, só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Cadeia Incômodo do inferno Seja no outono No inverno Sem amnistia Todo dia é foda Cadeia Ai maluco Tô fora Continuar no crime Não tô afim Não quero mais Essa vida pra mim Num pássaro voando Enxerguei minha verdade Compreendi o valor da liberdade Na paz Sigo sempre mais Pena que esta ideia Pra você tanto faz Escutá-lo ou não Qual a diferença Representei Não tive recompensa Se o conselho fosse bom Não se dava Pus pra cego Que piada E mano Dê nos ouvidos Não seja você mesmo Seu próprio inimigo Termino por aqui Espero que me entenda Pra que depois Não se arrependa É tudo no seu nome Decide aí Escolha seu caminho O exemplo tá aqui Obrigado meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa Para minha velhice Porém preciso de dinheiro Pra fazer investimentos Mãe Não dei valor pro teu sonho Sua luta Diploma na minha mão Sorriso Formatura Não foi seu orgulho O diretor de preta Virei ladrão com a faca Que mata a confiança Não mereço Não mereço sua lágrima no rosto Quando chorava Vendo a panela sem almoço Vendo a lágrima cheia de voteira Boa flor da foda Que era obrigada a catar na feira Enquanto gostei Eu juntava aposentadorismo Manda pra não ter despejo Eu tava com papai Jogando pilhar Bebendo punhaque Levado eu era o ladrão De traca e escopeta Com a mãe clorando comida Na porta da igreja Todo natal Você sozinho Na balada Bancando vinho Farinha pras mina Da quebrada Desculpa mãe Pela noite Me perfumando pedra Pela croque na gaveta Pelo campeão Toda janela Desculpa mãe Por te pedir de sorrir Desculpa mãe Tantas noites Sem claro E frisco Sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir Pela infelizmente Pra te pedir Pela infelizmente Desculpa mãe Só resumou a lágrima E a nova saudade Desculpa mãe Por te pedir de sorrir Desculpa mãe Tantas noites Sem claro Triste sem dormir Desculpa mãe A te pedir perdão Me perdi Desculpa mãe Desculpa mãe Só resumou a lágrima E a nova saudade Quantas vezes no presídio Quantas vezes no presídio Me visitou No comigo Borracha cigarro Nunca faltou Vinha de madrugada Só cola pesada Pra ser revistada Pelos portos Na entrada Rebelião Você no portão Termina Minha morte Sendo pisoteada Pelos cavalos Do choque Eu prometi Que dessa vez Toma faxedo Vou regenerar Tô visto os conselhos Uma semana depois Eu na cocaína Cala a boca velha Senta a minha vida Eu vou cheirar Roubar Sequestrar Não atravessa meu caminho Se não vou te matar Saí pra enquadrar O mercado da esquina Troquei com segurança Tomei um na barriga Polícia me perseguindo Eu quase pra morrer Só tua porta se abriu Pra eu me esconder Desculpa mãe Por te pedir de sorrir Desculpa mãe Tantas noites Sem claro Triste e sem ouvir Desculpa mãe A te pedir Penal e ver os entidades Desculpa mãe Só ressalva lágrima E a dor de saudade Desculpa mãe Por te pedir de sorrir Desculpa mãe Desculpa mãe Socorro Eu na cama Delirando Quase morto Ferimento Atendo Coçando Infeccionado A solução Foi o farmacêutico Do bairro Que só veio Por você Com certeza A heroína Que pide o esmola No busão Com a receita Deu comida Na boca Comprou todos Remédios Sonhou Com emprego Mas o diabo Me quis descarregando O ferro Aí eu dei soco O chute Bati com tanto ódio Decido fumar Vai morta O relógio Velha doente Desafiando A madrugada De porta em porta Alguém viu meu filho Tô preocupado A fim de semana Foi farinha Curtição Só cheguei hoje De prêmio Te trombei Nesse caixão Um vizinho Que foi ataque Cardíaco Morreu na rua Atrás da merda Do seu filho Desculpa mãe Por te pedir De sorrir Desculpa mãe Por tantas mães Sem caro E triste Sem dormir Desculpa Desculpa mãe A te pedir Por algo Feliz Meditado Desculpa mãe Só ressoa A lágrima E a nossa Saudade Desculpa mãe Por te pedir De sorrir Desculpa mãe Por tantas noites Sem caro E triste Sem dormir Desculpa mãe A tipo de penal Infelizmente É tarde A vontade Só ressoa A lágrima E a dor A vontade É só Menina Leblão Vermelho batom Foi vista com o Joe Malhando na praça Sabótica não Convoca no som A paz pros irmãos De toda quebrada Sabotagem Mano analisa Eu vejo de abarro Que eu vi banalizo Um branco e um preto unido Estou secando o ridículo Vejo esse convisto No suprimir seu adquiro Alívio Paz para os meus filhos Na decente Atunciosa Eu sigo em frente Digo assim Regenerado dele Cunho de lado Pro clínio Não sou um rá Mas tenho os índios Pinte por mim Cheguei até lá De verdade já Meus irmãozinhos Representei Com duverdinho Na mente Ok Não desandei Eu me empenhei Me dediquei Também Conheço o povo De Sampa, RJ, BH Baixada, Porto Sou gavião, filhão Teu origem louco Nada pouco Não brigo pelo jogo Sou fogo contra fogo Mas vale uma família E qualquer um consumido Talvez desemprego Sofrimento Lamento Vai ser demais Viver sem paz Pagar veneno Nas ruas falcatruas É polrinho O isqueiro O itinerário O de ele é o Brasil Brasileiro Se infiltraram As portas se fecharam Quem rima está aqui Quem não rima A própria adversária Tipo o jagun Sou chabu Negri Até lá Liberdade Já prolui o barangu Se liga na vida Ornanatos Os otários Estão maquinados no morro Falaram que pode atirar Na sequência Se cavam Prestarem socorro Mas abre o olho O cara piolho É sempre o mano dos nossos O inimigo meu Tem a trabalho Cabrecer também tem modo Sul canão meu bairro Que não tem Não deixei rastro Comentários Um vonjaro que eu vi Dois e paletas no barco No bairro Eu pego meu queiro Na fé Vim a vida Não é fé Conseguir Dois que me levam Na mira Do tipo É uma negra Não pico Não briga Nem mosco Menos Só beijo Destroço Do próprio que acorda Com ódio O anjo do céu Não pode ser reto E vem das ruas Não joga fácil Tipo invasor Menos Menos Poco contra fogo Poco contra fogo Se aluguei o sol E rabo eu De um dos pra pegar E com a polícia Sai em pé Pra meu alívio Eu quero beck Mais uma vez Chame que provoque É o cigar Se aluguei o sol E rabo eu De um dos pra pegar E com a polícia Sai em pé Pra meu alívio Eu quero beck Mais uma vez Chame que provoque É o cigar Menina leblão Vermelho batom Foi vista com o Joe Malhando na praça Sabote canão Convoca no som A paz dos irmãos De toda quebrada Sabotagem Manda triste Exerce a voz Convido analiso Branco e preto Meus dois escalvidos Pede o sem conquisto Mundo submisso Eu adquiro Peço alívio Mais para os meus filhos Não te senti Atenciosamente Eu sigo em frente Tipo assim Regenerado Tenente Lá do Brooklyn Não sou um lá Mas tenho sim Os pitbull por mim De zona oeste A capão De leste A região Norte oeste Tipo canão É Embaçado Né ladrão Canão ou boqueirão É várias vezes Joe Treta Eu vi Joe Se a ideia Não trocou Ganso Eu vi Colou Bola de meia Não tem risqueira Só não bobeia Você lembra Do que tu queiras Eu Deus e a Mary Jane Verses Os dezesseis Os dezesseis que se iludiram E perde a fé Mas muitas vezes Assim que é Sei que tem gambé Da pônei Super homem Que também te esquece Toma bonde Não lembra a igreja O lado De as breja Ampliça a polícia As mágoas O deixa Joe Pois foi sujou Foi por saco Ficou embaçado Ninguém trinca É embaçado Eu embaço Na história Várias vezes Faço ricos Do som Muita treta É você lembra Bate cabeça e as ricas Quem curte é da família Pra não proceder Não se arrisca Corri na lama Eu sim sou o blue No rap eu sou o terror Domínio M Chequilhão Lembro o Teda Minado meu mano Tipo o force Na vida Do crime O estupim Verdade pra almoço Cora cruel Crime não é mel O medo veio do céu Como foi cruel Dia rec é fel Fic é fel Vou ver o alvo fel Eu sou o problema Pra quem pensa Que o rap é palop Demorou Vem ver Filhos e vem se envolve Se não me viu No sapatinho mentiu Tô sempre na Maior Guerreiro tanto só Sabo mais de sacadol Também levei das vezes Eu do cauchicó Quem pisa na malote Eu sei que nada dó Quem pula no canão Pro que isso me vê Além das ruas É rude Faz você aprender Proceder pra vencer Pra crescer Pra falecer Se eu aloguei o sul Me lavou eu Tchau É um dois pra pegar Então polícia Sai em pé Pra meu alívio Eu quero um deck Mais uma vez Deixando quem provar Que é o cigar Se eu aloguei o sul Me lavou eu De um pé É um dois pra pegar Então polícia Sai em pé Pra meu alívio Eu quero um deck Mais uma vez Deixando quem provar Que é o cigar Não tem o que evitar Instituto outra vez de pé Essa vontade Branco em seu canão Representando a pavela No cinema nacional As grandes telas e tal É isso aí